Bom dia, bom dia! Feliz sexta-feira! Bom dia, pessoal! Feliz sexta-feira de live aqui com o Perna Flamenca. Estamos desde sexta-feira passada numa sequência de lives muito especiais, que a gente chama o tema O que te move? O que te move na vida? O que te move através da arte? O que te move no flamenco? O que te trouxe? A gente acha que sempre é importante lembrar os motivos pelos quais a gente faz o que faz, se dedica ao que faz, porque isso faz se alimentar e crescer cada vez a vontade e o motivo pelo qual a gente está nesse movimento artístico. Então, nessa sequência, a gente quis convidar e trazer a vocês a história, um pouquinho da história da nossa equipe de trabalho, pessoas muito especiais que trabalham junto com a gente e que fazem parte desse movimento que vocês veem muitas vezes só através de mim e do Johnny, né? Mas atrás de nós tem pessoas muito especiais trabalhando com a gente, sonhando junto e acreditando que vale a pena, independente das experiências, às vezes, como agora que estamos vivendo nesse momento desse isolamento social, especialmente nessa situação, devemos estar juntos na arte para encontrar a luz, encontrar uma esperança, encontrar um motivo com alegria, com alegria, com inspiração que a arte nos proporciona. E para começar essa live, o Johnny vai apresentar, né, amorzinha, a primeira convidada, a nossa querida Tchari Gonzales. Olá, tudo bom, pessoal? Espero que estejam bem por aí. E então, a gente gostaria de convidar com muito carinho a Tchari Gonzales, nossa professora. Ela é professora bailaora e cientista social. Desde 2010, ensina e difunde o flamenco como arte, objeto de pesquisa e promoção social. Participou ativamente do crescimento desta arte em Florianópolis e, em 2019, ela começou com a gente, então, integrando a equipe de professores do Nosso Péu da Flamenca. Tchari! Então, vamos chamar a Tchari para ouvir um pouquinho da experiência dela. Tchari, na arte, na vida e nesse movimento todo, individualmente e coletivamente. Oi! Me escutam bem, Miri? Oi, Tchari! Tudo bom, Tchari? Bom dia! Bom dia, bom dia! Oi, gente! A todo mundo que está aqui, bom dia! Bom dia a todos! Bom dia! Tchari, primeiro que nada, é uma alegria. Você sabe a alegria que é para nós contar com você na nossa equipe de trabalho. A gente acredita no Péu da Flamenca que o trabalho se faz no coletivo, que sonhando juntos a gente tem mais força e a tua presença desde 2019 foi muito importante e somos muito felizes de contar com você. E a gente está aqui hoje para saber e para compartilhar com todos os que nos assistem o que que move a Tchari, o que move, o que se mexe lá dentro com a arte no flamenco e como que, como foi essa chegada ao flamenco, como foi, através do que e que as pessoas possam conhecer um pouco melhor você. Oi, gente! Bom, quando vocês fizeram a proposta de a gente fazer a live e fizeram as perguntas que eram o eixo da nossa participação, eu, assim como a Letícia falou na semana passada da questão da escrita, eu também faço o processo de escrita porque me ajuda a me resolver assim e organizar, mas para além da escrita eu fui para algumas fotos e eu queria mostrar uma em especial, uma, essa é minha mãe, que bonita! que linda! E você ali embaixo? Eu só piquei ruxinha! Que fofa! Peraí, Tchari, só um segundinho, só um segundinho, que estão falando que tem eco. Peraí, tira você o fone para ver se melhora. Pode tirar você o fone. Um segundinho, por favor. Deixa eu ver. Melhor? Fala. Vamos ver, vamos ver o que que falam aqui os participantes. Que linda tua mãe, Tchari! É, então, aí, a mãe foi abrir e continuou com a aula de Tchari também, eu sou neta de espanhóis, e a minha avó voltou para espanhóis, e quando ela veio aqui ela voltou com o padre de Tcharióloga, e a mãe foi atrás de aula de Tcharióloga, e a mãe foi atrás de aula de Tcharióloga, Eu sou filha mais velha, de uma mãe que é solo, e com isso, estar no flamenco, eu não dançava flamenco, mas estar no flamenco era um jeito de acompanhar a minha mãe. Então, eu fiz uma anotação aqui para mim que o flamenco foi a forma como eu me desenvolvi, como eu cresci, foi a forma como eu aprendi do mundo. Então, e era uma das formas que eu fazia, que eu acompanhava a minha mãe, que eu estava ali sempre, então, o flamenco era extensão da casa, extensão da família, era acompanhar a minha mãe, aí começou com uma brincadeira de eu começar a dançar, a Kátia Simões foi uma das minhas professoras, na época, também, junto com a mãe, começou com uma brincadeira, e eu era criança no meio dos adultos. E aí, começou a se tornar trabalho, porque eu passei a ajudar a mãe financeiramente, ou pelo menos ajudar no trabalho, que acabava, os meus gastos era eu que arcava nessa época, gastos de adolescência. Então, eu adoleci no flamenco, eu conheci o mundo, o flamenco é a forma como eu me relaciono, com a qual eu penso o mundo. E aí, eu fiquei longe do flamenco de 99 a 2010. Eu comecei aqui em Curitiba de 99 a 2010, e aí, nessa perspectiva de fazer um resgate das perguntas que vocês colocaram, eu lembrei de uma pergunta que você fez para mim uma vez, e você falou assim, Miri, você aguentaria ficar sem dançar? Eu fiquei 11 anos sem dançar. Tentei fazer uma volta, não deu muito certo. E aí, eu estava escrevendo e me emocionei muito hoje, porque esses 11 anos, eu nunca estive tão longe de mim, de mim, quanto nesses 11 anos que eu estive longe do flamenco. E aí, a minha carreira de cientista social, ela vai numa parte teórica, que é a parte que eu amo bastante, e o flamenco, ele é responsável, inclusive, por eu conseguir terminar a graduação, e eu tenho tentado trazer o corpo flamenco, a forma como a qual eu conheço o mundo, para tentar pensar sociologia e educação. para tentar pensar cultura, que está muito envolvida com a minha área, então, é o que te trouxe, o que me move. Então, eu sou acostumada, desde muito pequena, a estar no meio dos flamencos. Tive Yara, Fernando de la Rua, desde... Eu era muito pichuquinha, e eles estavam ali, então, eu circulava e eu conhecia o mundo através da arte, através do flamenco. Então, eu não sei me relacionar com o mundo sem o flamenco. Eu acho que essa é uma questão que está bem pendente para mim, principalmente, o que o flamenco tem mostrado que a falta do flamenco, ou mesmo que esse exercício que está distanciado, faz com que eu tenha menos insights criativos, inclusive, para a hora da escrita da sociologia. Porque é o flamenco que ele... Eu não estou querendo dizer que eu sou ritana, que eu sou andalusa, não é isso. Ele está entranhado em mim, desde muito pequena. Então, me faz falta os insights, os brainstorms que eu tenho na hora da escrita, é tudo através, tudo através do flamenco. Então, o que me faz permanecer no flamenco, eu não sei ser Tchari sem o flamenco, eu acho. Acho que é uma das coisas, é minha morada, é lugar de pertencimento, é casa, é aconchego, ainda que seja, muitas vezes, uma relação dolorida, porque eu falei outro dia com as meninas, estava dando curso e aí falei com as meninas, falo bastante com a Carol, com quem eu trabalhei bastante em Florianópolis, a Carol Ferrari, e o flamenco, ele traz uma questão que ele obriga a gente a ter uma relação, não dá para ter uma relação alienada com a gente mesma dentro do flamenco. Não, sim. Ele obriga a gente a se olhar no espelho, a se construir, a se produzir o tempo inteiro. E, às vezes, isso é muito dolorido, é muito libertador da perspectiva de elaborar-se, mas é dolorido, porque você se obriga a se olhar, então o flamenco não tem muita forma da gente não se olhar, não se conhecer, não se questionar. E, para além de tudo isso, dessa morada, desse carinho, é os flamencos, né? Os flamencos, eles... E eu voei de Curitiba a Florianópolis, voei entre aspas, né? E sempre foi lugar de morada, em Curitiba, em Florianópolis. Eu trabalhei com a Carol, mas trabalhamos com Marilyn, Lela, Rafael. Aqui em Curitiba, Kátia, Marinho, na época, lá atrás, com a Cintia Ruela. Então, isso foi lá nos anos 90, né? Iara, Fernando. Então, a gente trabalha com todo esse... É sempre um lugar de crescimento. Então, só para eu me deixar aqui registrada, porque o que eu estou entendendo, o que te move é simplesmente o ser, né? Você ser o que você é através do flamenco. E isso é muito, muito forte, é muito bonito, né? Você se encontrar com você mesma nessa arte, né? Então, é muito bonito. Muito bonito isso. Eu acho que... Eu coloquei o cronômetro aqui para não passar os 15 minutos. Eu também. O flamenco traz a relação constante com a ancestralidade, que tem a ver com as mulheres da minha família, né? Que tem a ver com a minha mãe. Traz a relação com a arte. E eu não consigo ser socióloga sem o flamenco. Eu não consigo ser socióloga. Isso eu ia te perguntar. O que mais te move além do flamenco? O que mais? Para você falar um pouquinho desse teu trabalho. Então, eu sou formada em ciências sociais, no bacharel e na licenciatura. Sou professora de sociologia do ensino médio, né? Amo a educação com uma paixão gigantesca. A sociologia vem nessa perspectiva. Amo meus alunos, minha sala de aula. Amo. Amo ser professora. E, na verdade, toda a perspectiva didática, inclusive, com relação à sala de aula, todas as riquezas que você vai agregando também dentro de sala de aula em proposta metodológica, muito vem da inquietação que o flamenco vai colocando. E vice-versa. A sociologia também me ajuda a pensar o flamenco. Me ajuda a pensar a cultura. Me ajuda a pensar o corpo. Me ajuda a pensar os nossos processos interativos. A nossa questão de movimento. A nossa prática. O nosso métier artístico, profissional. Então, a sociologia me dá a condição teórica de pensar tudo isso. A Bell Hooks fala uma coisa, que é uma autora que eu gosto bastante, que ela fala que a gente encontra na teoria abrigo para algumas inquietações pessoais. Então, é um pouco dessa relação. Então, agora, nesse momento, eles não dissociam mais. Eles já dissociaram, mas agora não dissociam mais. Me faz falta o flamenco, inclusive, para o meu momento de escrita. Me faz falta estar com vocês na troca para o meu momento de escrita. Porque essa troca é um alimento estético, de alma. Ele é um alimento cognitivo. Ele é um alimento auditivo. Ele é um alimento dos sentidos. E eu gosto muito dessa perspectiva, porque o flamenco, eu costumo colocar com o pessoal que o flamenco, ele te provoca a ter um conhecimento mais integral das coisas. porque ele está movimentando todos os teus sentidos, o teu paladar, o teu ouvido, os teus olhos, o teu corpo, a matemática, a espacialidade, a teoria. Porque a hora que você se aprofunda na teoria, na história, você se apaixona ainda mais pelo flamenco, que é uma coisa impressionante. A hora que você vai para a música, você se apaixona ainda mais. A hora que você coloca o teu corpo na relação... Eu falei em um dos cursos que o flamenco não tem como você não estar integralmente na relação. Integralmente, corpo, todo mundo. Você pode permanecer um pouquinho, mas aí, para passar essa face, você vai ter que mergulhar completamente. Exato. É igual uma relação. É igual uma relação com uma pessoa. É igual. Você tem que ser profundamente, dia a dia, infinitamente, né? Exato. Infinitamente. Enfim, e aí, acho que... Você quer me perguntar alguma coisa, Miri? Desculpe. Eu queria que você terminasse a linha de pensamento que você estava falando e também aproveitasse e comentasse para a gente o que significa para você fazer parte dessa equipe, desse trabalho, dessa filosofia. A gente pode até chamar assim, porque ontem, quando a gente se encontrou, você falou uma coisa muito bonita, né? A gente não oferece um produto, né? A gente oferece vida, né? Então, gostaria... Eu achei muito bonito e trouxe isso ontem para casa. Então, gostaria que você continuasse e aproveitasse também para contar isso, compartilhar com a gente. Ai, vamos lá. Como finalização da perspectiva da linha do pensamento, esse sentir nosso do flamenco, essa relação de todos os sentidos, entre sentimentos, sentidos e sentido, né? De direção. De novo, é uma relação bastante integral e muito exigente, né? E quando a gente percebe que isso vai se afastando, ou que a gente vai... A gente é meio que uma trama, a gente vai se entrelaçando entre nós, né? Entre quem vai, quem ama, quem pertence. É meio que uma trama. E quando um fiozinho solta dessa trama, ou desse tecido, compromete a existência, a minha existência, a minha essência. Quando um filme eu saio, ou quando eu me desentramo, compromete a minha essência. E eu tenho sentido isso, bastante na relação da pandemia, né? Então, todas as questões me levaram a questionar muito. E aí veio muito a mãe, veio muito os meus maestros, e agora entrando na perspectiva do que é fazer parte do Perla, né? O que quer ter entrado em tudo isso. Primeiro que eu fui acolhida pelo Perla num momento extremamente delicado pra mim, que era um momento de mudança, de Florianópolis pra Curitiba. E eu lembro do Johnny. O Johnny foi uma das primeiras pessoas a saber que eu ia fazer a mudança. E o Johnny, assim, você vem pra nós, você vai ficar com a nossa família. E aí eu lembro de eu chegando e você me ligando num intensivo que tinha em janeiro, e você falando bem assim, venha e a gente conversa. Venha e a gente vai. E aí 2018 foi essa acolhida, e foi uma acolhida que ela é resultado do trabalho de vocês dois. Eu falei isso ontem pra vocês. O Perla existe enquanto equipe, as pessoas existem enquanto equipe, a gente compartilha uma infinidade de... É por isso que eu digo, não é... Quando eu falo de produto, é que vocês não estão fazendo... Não estão... A gente não tá no Perla pra vender uma coreografia ou vender um passo, um produto. No sentido de... Porque o produto pode ser comprado em qualquer lugar. Essa é uma questão. O que a gente tem entre nós como equipe é vida. e a equipe tem vida porque tem direção. Uma equipe funciona bem quando a direção funciona bem, quando quem tá dirigindo, e a equipe, no geral, reflete aquilo que os seus líderes são. E ontem, né, diante de toda a conversa, eu fiquei pensando, o que é o Perla? O Perla pra mim é conhecimento, aprofundamento, eu sou treinada por vocês dois, eu sou acompanhada por vocês dois. Então, vocês são... É uma relação de maestria. E maestra é isso. Maestra é quem te acompanha, quem te pega pela mão, quem te abre a porta, quem chama a tua atenção quando é necessário chamar a tua atenção, quem não se poupa em te lapidar. E o processo de lapidar nem sempre é gostoso porque o ferro, quando vai pra forja, ele tem que ser moldado. Então, eu encontrei pertença de todo mundo, me recebeu muito bem, mas porque vocês me receberam muito bem. Então, o Perla é esse lugar de tudo isso, é o meu lugar onde da continuidade da minha formação, da continuidade de uma formação que começou lá atrás e do aprofundamento dela. Então, o Perla é lugar de confiança. Eu confio, eu confio em tudo que vocês dão pra gente. Eu confio. E confio e largo. E largo, porque é maestro, é maestro. Então, é isso. É esse lugar de crescimento, é o lugar de maestria. É a casa, é a casa, me permite, é a casa de los viejos. Obrigada, Tiago. Tiago, que bonito, obrigado. E dizer da nossa parte que, desde o dia que você compartilhou comigo, que você vinha pra Curitiba, que foi, que eu fui, como você falou, uma das primeiras pessoas a saber. E eu lembro que a parte de eu falar antes mesmo de eu te acolher, você já acolhia a gente. Você já queria estar com a gente. Eu lembro que você falou, você comentou, e eu quero estar com vocês. E aí, eu falei pra você, Tiare, meu Deus, que alegria, é um presente. E você vem sendo um presente pra gente, Tiare, desde então. Muito obrigado. Obrigada, muito. Obrigada, Tiare, obrigada pela tua contribuição nesse dia, muito especial, que com certeza a gente vai lembrar muito. Né? Também. Mamãe mandou um beijo pra vocês, ó. Beijo, querida. Beijo, obrigada, Tiare. Beijo pra tua mãe também. Beijo. Beijo, Tiare, obrigado. Obrigada. Bom, gente, ela foi, ela é a Tiare, vocês acabaram de conhecer um pouco mais, e antes de chamar a nossa, convidar, a nossa próxima convidada, eu gostaria de falar que a gente vai, no final dessa live, a gente vai fazer um sorteio, ter uma aula particular com o Johnny, uma aula particular comigo, lembrando que a aula particular do Johnny, uma bailaora também pode ganhar e pode utilizar, trabalhando com o Johnny, tirando dúvidas sobre a guitarra, não precisa ser guitarrista pra fazer a aula de guitarra, e a aula de baile comigo. Então, fiquem até o final da live, que o Johnny tá anotando o nome aqui. Mas se vocês bailaoras também, se quem tiver a sorte de tirar, de ganhar essa aula, se quiser também pegar o violão velho que tem lá em casa e se aproximar um pouquinho do instrumento, não precisa necessariamente ser pra tocar ele de uma maneira mais séria, mas pra conhecer, porque quanto mais a gente conhece os elementos, os elementos que estão à nossa volta, o canto, as palmas, a guitarra, no caso do músico, conhecer também a linguagem do baile, mas a gente se apropria e esse conhecimento traz mais liberdade pra nossa expressão, com certeza. Olha lá, eu tenho um violão, Esté. Exato. Olha lá, torce lá, Esté. Então, agora eu gostaria de chamar nossa próxima convidada, ela também, ela é uma pessoa muito especial, ela faz parte, digamos, do nosso projeto como professores e formar os nossos alunos pra eles também serem mensageiros e professores dessa arte. Ela é Ana Rossi, ela é aluna em formação aqui do Perla Flamenca e também ela é professora de alunos iniciantes, ela é ganhadora do primeiro lugar no concurso da Feira Flamenca de São Paulo na categoria Amador e desde então ela está há muito tempo já com a gente desde o Instituto Flamenco e agora no Perla ela está dando esse passo tão importante e tão bonito que é da docência, né? De a gente passar o nosso conhecimento e passar uma mensagem de amor a nossos alunos e ela é Ana Rossi. Oi! Oi! Oi Ana! Tá bom? Tudo bom? Oi Aninha! Tudo bom? Vamos ver, eu acho que é melhor você... Vamos ver se é melhor tirar o fone? Deixa eu ver pra ver se as pessoas falam que está com eco. Vamos ver. Estamos ouvindo bem, gente? Acho que sim. Vamos ver. Oi Aninha! Bem-vinda, querida. Obrigada. Bem-vinda. Nossa, que linda. Estamos aqui. Palavras da Thiário também. Nossa. E faço minhas palavras dela. Tchau. Não, tô brincando. Mas, né, pensando no que me move, como que eu cheguei no flamenco, né? Uma história muito importante pra mim, porque eu morei um ano na Espanha, mas eu não conheci o flamenco lá. E nem me aproximei de nada de flamenco lá. Então, quando eu voltei, uma amiga minha foi assistir uma apresentação no Instituto e me voltou com um panfletinho a minha amiga Júlia, querida, ela chegou e falou assim, Ana, tem tudo a ver com você, você tem que ir lá. E aí eu peguei o panfleto, eu também não sabia, não tinha nem ideia do que era, mas eu marquei uma aula experimental e fui. Nessa aula experimental com a Miri, eu tive a sensação de que eu tinha que fazer aquilo 24 horas por dia todos os dias da minha vida. Foi muito louco. Então, essa sensação pra mim, essa experiência foi muito importante e, claro, eu não sinto mais aquele sentimento igual aquele primeiro dia. Aquilo foi um, né, um insight, foi um, foi arrebatador, foi uma flecha e chegou no meu coração e eu falei, meu Deus, o que que é isso? É, eu tenho que fazer isso. Só que, eu depois, eu fiz um pouquinho de aula, uns meses e depois eu saí. Eu acho que foi tão forte que me desorientou e eu falei, não, calma aí, o que é isso? A minha vida não tá, né, não tá nesse caminho que tá acontecendo. E aí, eu fiquei, acho que uns dois anos, um ano e pouco, sem, mas é impossível. Depois que te toca, é impossível. eu tive que voltar. Até os amigos na época falavam, nossa, Ana, você volte logo, porque você é outra pessoa quando você faz flamenco. Quando você não faz, você fica uma pessoa meio ranzinza, meio brava. Olha, a Tere tá lembrando ali que você chegava lá na escola com o teu sapato na caixa igual um tesouro. tesouro. É, na caixa, não queria perder aquela caixa que era o meu primeiro sapato, então eu chegava com a caixinha. Foi mesmo. Nossa, muito, muito gostoso. E aí, quando eu voltei, no ano que eu voltei, logo a gente foi, saiu do instituto e criou o Perla Flamenca, e foi criado o Perla Flamenca, e foi muito lindo. Uma história, nossa, um início de história maravilhoso. Bom, falando um pouco do flamenco na minha vida, eu demorei muito para aceitar a arte na minha vida como parte importante e ativa. A minha família vem de um, de uma família muito forte de empreendedores, então, sempre foquei no corporativo, só que eu esqueci olha que louco, que a minha família tem uma veia artística muito forte, a minha avó, a Jacira, uma artista plástica maravilhosa, a minha mãe, que dançou balé por mais de 20 anos e hoje é guiada pela arte, hoje como artista plástica também, e por parte de pai, a minha avó, que fazia radionovela, então, tudo isso. A artista, né? Isso aqui eu não via, né? Então, aceitar que a arte era ativo em mim foi difícil, eu demorei, porque eu no corporativo era emotiva e eu na arte sou a racional, então, foi confuso, né? Como assim? Onde eu tô? Onde eu me encaixo nisso tudo? E aí, mas foi tão, aceitar isso dentro de mim foi tão inevitável como libertador, né? É como se eu, hoje eu penso, eu acho que muito do que a Thiari falou, hoje eu penso, o flamenco é o meu lugar seguro onde eu posso ser quem eu sou e mutável, né? e em movimento e buscando quem eu sou e sendo quem eu sou, né? E essa, e essa, esse contínuo e também contando a minha história e ouvindo as histórias, né? Essa troca, ouvindo lindas histórias nesse caminho. Então, o flamenco pra mim é um, é ter encontrado o meu lugar certo e é algo que me completa e muito mais que me deixa transbordar. Eu acho que, concordo com a Thiari quando falo que não existe Ana sem flamenco mais, né? Então, foi onde eu consegui entender o meu, o meu eixo, onde sim, eu tenho, né? Eu, eu posso fazer coisas racionais e também posso ter o meu lado artístico e essas duas coisas me completam. Eu não sou uma delas, né? Eu sou a Ana emotiva e eu sou a Ana racional. Pra mim é muito, nossa, o flamenco, ele fez, até porque o flamenco, né? Claro, a gente fala com o coração, mas igual o Thiari falou, a gente usa, a gente tem que estar integrado o tempo inteiro, corpo, mente, emoção, o que eu quero falar, onde eu quero me posicionar nisso tudo. Então, fez muito sentido. E é isso. Que bonito, que bonito você reconhecer e lembrar dessa arte que vem da tua família, porque no fim, como eu sempre falo, o que o flamenco faz é me levar cada vez mais, não a Espanha, se não me leva mais ao meu Paraguai, entendeu? Me leva mais à minha raiz, me faz lembrar cada vez mais de onde eu sou, né? Não de onde eu não sou e gostaria, talvez, de ter sido pra poder ter aprendido o flamenco de outra maneira, não. Cada vez, quanto mais eu conheço o flamenco, me leva mais às minhas raízes e isso que você falou faz muito sentido pra mim, né? E eu gostaria, a gente gostaria de saber também o que, como é pra você ser parte da equipe, como é pra você dar tuas aulas, você compartilhar teu conhecimento, você compartilhar desse caminho e isso, conta pra nós. Ah, então. Bom, eu vejo Perla, né, como uma família, é muito linda, eu acho que essa palavra acolhimento representa muito, eu vejo um olhar de amor, claro, que inicia com vocês, né, maestros, que olham com amor e vão moldando e lapidando, né, a nossa 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 e vejo que isso se espalha, né, então eu vejo o olhar de amor dos companheiros, o olhar do amor do aluno pro aluno, o olhar de amor né, de todos nós e ontem mesmo o Vinícius, meu marido falou, nossa Ana, é engraçado porque quando eu olho pra você, né, assim, quando eu estou com você, eu sinto que o mundo não é tão perigoso quanto eu imagino, eu falei, nossa, como assim? E ele falou, não, porque você tem um, você usa um óculos de amor onde você vê tudo com amor, eu falei, ah, que estranho, né, mas eu agora entendendo que é esse olhar de amor para o mundo, não é só, não é, claro, a gente está falando da arte e aqui, a gente está falando das pessoas que se expressam e do que vem do coração, então, a gente precisa olhar com amor porque a gente está olhando pra pessoa, né, então, tirar um pouco essa questão, o mundo tão, né, certo e errado e olhar com amor, então, pra mim, o Perla é isso, é amor, 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 um pouco antes a Eri falou isso e é isso, então, eu me sinto numa família que só, que tem muito amor pra dar e que puxa a orelha de vez em quando, né, tem que puxar, mas é... Isso é bom falar, isso é bom falar, porque a gente fala, vocês falam tanto de amor que as pessoas devem falar assim, nossa, ali, não tem, não tem linhadura, mas tem, tem também, porque eu aprendi justamente isso, que o amor, o amor não é só, o amor não é só carinho, o amor também é chamada da atenção, amor é, amor é lembrar, né, lembrar com voz firme, né, pra onde a gente acha que é o caminho, por onde, né, a gente caminhou, né, porque onde a gente, por onde a gente leva os nossos alunos, é o aluno, é o caminho por onde a gente andou, né, e a gente sabe, sabe o que acontece por esse caminho, né, a gente não pode levar por um caminho que a gente não andou, né, então, é muito, é muito especial pra gente ter vocês todos com a gente, vocês sabem, né, a gente fala pra vocês todos os dias, e muito lindo, muito lindo você ter estado aqui compartilhado, com a gente, com essas pessoas lindas que estão aí acompanhando, a Ana Medeiros, que hoje em dia é aluna aqui do Perla também, é um orgulho pra mim, é uma grande artista, ela é uma professora que eu admiro muito também lá do Porto Alegre, muita gente aqui comentando, compartilhando, e se participem que a gente vai daqui a pouco sortear a aula particular com o Johnny e comigo, participem, podem fazer suas perguntas, Anitta, Tequero, obrigada, obrigada por compartilhar a tua história, a tua experiência, parabéns. Ana querida, obrigado. Beijo. Linda. Beijo. Beijo. Bom, que lindo, né, que lindo ouvir, essa é a nossa equipe, é tudo que vocês estão vendo, é o Perla Flamenca, lembrando que o Perla Flamenca não somos só o Johnny e eu, Perla Flamenca é um grupo de pessoas vivendo através da arte, sendo felizes, se conhecendo, compartilhando, sonhando junto, e essas pessoas que vocês estão vendo aqui formam parte da nossa equipe e formam parte da nossa história, do nosso caminhar, e tudo isso que vocês acompanham pelas redes sociais e tudo mais. E agora, para finalizar essa live, vamos chamar um outro integrante, aluno em formação também aqui do Perla Flamenca, ele é formado em dança pela Faculdade de Arte aqui do Paraná, também faz parte do nosso grupo de alunos que estamos formando para eles também caminharem nesse caminho da docência, de levar essa mensagem da arte através do flamenco. Desde o ano passado, ele vem aportando com aulas de consciência corporal no Perla Flamenca, tem me aportado muito a mim como artista, tem me feito lembrar de muitas coisas que eu aprendi na minha formação em dança, e que depois, quando a gente entra no flamenco, eu pelo menos acabo esquecendo e me concentrando só no flamenco, e ele reviveu essa necessidade de conhecer cada vez mais o nosso corpo, e ele, além de aluno nosso, ele é professor, ele faz parte da equipe de professores e da aula de consciência corporal. Ele é Mary Schmidt, o pitufo. Olha, o pitufo. Não gostei, não, não. Bem-vindo. Está me escutando bem? Vamos ver se ninguém reclama de... nos avisa de eco. Talvez precise tirar teu fone, mas vamos tentar, tá bom? Como que você está aí? Estou bem, bem, e redescobrindo aqui. Está tudo ótimo. E muito feliz de estar aqui com vocês, e com vocês todos que estão ali, subindo. Obrigada, querida, para nós também. Conta para a gente um pouquinho o que que move ali dentro do pitufo. o que que mexeu ali e trouxe a luz. Primeiro o pitufo, porque o pitufo é o nome artístico do Neri, que surgiu em uma das das aulas. O Neri, está aí. Neri? Está aí? Deixa eu ver? Ah, um abraço azul para você. Tá. Podem falar. O que que move ali dentro do Neri? Conta para nós. Então, eu venho a ir dançando desde os seis anos, mas é apenas dançando, né? Eu sempre tive, e com seis anos também, eu comecei uma outra situação que era a gaguejar, né? Então, acredito que ali eu arranjei a dança, o corpo mesmo, como um viés de expressão daquilo que eu não conseguia verbalizar, né? Acredito eu. Eu levo isso para mim. E eu sei, e essa dança ocorria lá na Mestade Natal, em Juí, e fazia parte de uma um evento que se chamava Ifenadi, que tinha doze casas de doze etnias distintas, e cada uma tinha um grupo de dança, né? Então, eu fazia parte da casa da Espanha, então, aí já vem essa influência mais espanhola, né? Que tinha da cultura espanhola, a comida e tudo mais, mas não era o flamenco, né? E aí eu fui descobrindo isso, sabe? Que não era o flamenco, né? Era danças com elementos que lembravam de, né? E sempre que eu via vídeos, né, de cante, de dança flamenca, né, do flamenco em si, me subia um nó na garganta, tipo, era uma pulsação, uma energia de, tipo, uma necessidade de viver aquilo, né? Mas eu era criança e eu dancei isso até os meus dezesseis anos e eu não tinha subsídios pra isso, né? Era interior, né? Então, não tinha quem ensinasse isso, né? E eu acho que em mim eu tenho a necessidade de encontrar um maestro ou uma maestra, né? Tipo, é uma, parece coisa de alma velha, né? Tipo, eu preciso ser o aprendiz e encontrar os meus metros, né? E isso eu bati pé e depois com vinte, com vinte e dois anos que eu falei não, eu preciso da arte e da dança e do flamenco na minha vida porque é uma necessidade, né? E foi aí em que eu fui pra São Paulo me joguei na feira flamenca e falei assim não sei dançar nada mas eu vou lá fazer aula de alguma coisa, né? Com alguém que algo vai acontecer lá. E aí eu fiz aula com vários artistas e eu não era pra fazer com Amiri, né? Porque eu vi Amiri, não sei, acho que não, né? É, não sei vivência por buleiria hum não sei eu também não entendia muito, né? Mas eu comprei dois cursos na mesma na mesma hora aí eu meu Deus e agora, né? Eu não tinha visto isso eu só fui ver lá na hora, né? E aí me avisaram e falaram ah, não porque que tu não vai aqui no Damiri então, né? E eu tá bom, né? Eu tava lá em tudo, né? Eu tá bom eu vou no Damiri então e aí quando eu entro naquela sala e era vinte e tantas mulheres e eu no cantinho de homem a Amiri pede pra pra tirar sapatos e com aquele sotaque espanhol e eu hum, não é brasileira tá aí começou a ter a aula e tudo mais e aquilo pra mim foi é como tipo o corpo ele se abrisse todo assim e achei a minha mestre tipo era aquilo sabe? e foi ver você correndo tipo do outro lado da sala porque eu consegui fazer um dois três de buleria foi pra mim foi ela né? mas eu pensei ela não mora no Brasil né? tem sotaque espanhota aqui porque é convidada né? e tudo mais e aí eu pensei não, eu preciso da dança e aí eu fui tentar vestibular em Curitiba eu morava em Santa Catarina já né? e e aí eu passei assim por uma por uma surpresa porque eu nunca tinha feito um vestibular né? e e também eu não tinha todo aquele aporte técnico pra uma dança em si né? mas eu passei e aí em Curitiba eu achei o site do espaço Up Live e eu passei tinha a Tere a Tere e aí quando eu passei eu rolei Miri e eu não acredito tipo cara eu pulei na minha cama eu comecei a tremer eu comecei a tremer e eu gente é é com ela e e eu foi o grande presente assim que eu que eu pensei que daquele dia lá em São Paulo que ia acontecer né? alguma coisa mas eu não pensei que ia ser tão grandioso assim porque a Miri e o Johnny são dois né? eu pensei que eu ia conseguir um né? pelo menos e e é isso o flamenco ele pulsa e eu não sei da onde que vem qual é a minha relação com ele mas é uma necessidade de viver o flamenco né? e o flamenco e essa necessidade de viver o flamenco que me impulsionou a fazer tudo isso a dar um 360 na minha vida a deixar Santa Catarina aqui com as minhas irmãs que eu trabalhava com elas e eu me joguei assim literalmente porque eu eu sentia que ia dar que ia dar certo mas eu me joguei assim né? e encontrei vocês e esse é o maior presente do universo da minha vida que eu tenho muita gratidão de estar com vocês aqui hoje também então que bonita tudo que você fala fala não pode falar pode falar não que eu tava vendo de tudo que você falou né? o que que primeiro te moveu acho que foi a necessidade de você dançar aquilo que talvez não podia falar né? e também você fala muito na palavra encontro né? através da arte através do flamenco a gente se encontra assim como nós todos né? nos encontramos com pessoas especiais que nos ajudam a entender esse mundo imenso da arte né? e o que realmente a arte nos proporciona né? uma maneira de levar a vida de uma maneira muito mais leve muito mais especial então essas palavras ficam pra mim né? o encontro que você falou e essa necessidade de dançar aquilo que talvez você não pudesse falar por causa né? você tava falando da rede uma coisa também que eu gostei que você falou Nelly que eu acho necessário pra mim foi muito difícil desde o começo porque eu não tive um maestro eu não tive uma pessoa com quem ela com quem me pegasse da mão sim sabe? claro que eu tenho pessoas que são importantíssimas na minha vida e que eu considero meus maestros né? mas infelizmente eu não tive assim um poder estar caminhando lado a lado com eles né? então e poder de alguma maneira assim ser guiado ser guiado por uma pessoa que teve um caminhar que já teve um como falou a Miriam que já tem que já passou por esse caminho e te dá uma te abre as possibilidades artísticas de uma maneira mais fácil né? então isso é muito bonito muito bonito e eu hoje hoje eu com através de até de poder de ter a a felicidade a alegria de ser de não me considerar maestro de nada mas de que de pessoas como você que me faz compreender a importância do maestro hoje eu consigo hoje no meu caminhozinho consigo reconhecer reconhecer melhor ainda os meus maestros realmente os meus maestros sabe? por não ter tido maestro e não reconhecer e demorado por reconhecer as pessoas que estavam me ajudando da maneira que elas podiam e hoje eu poder reconhecer e você da maneira como você e os nossos alunos tratam com tanto carinho a gente olhando esse nosso caminho eu agradeço muitíssimo e aprendo muito com isso vocês também são nossos maestros nesse sentido obrigado Nelly eu que agradeço sempre e bom aí tem aquele eixo lindo né do que me move no flamenco que ao mesmo tempo então que eu fui realmente conhecendo o flamenco né e me aproximando dele eu comecei a universidade né então ao mesmo tempo que eu me conhecia no flamenco eu já comecei a aprender a me questionar enquanto enquanto ser enquanto corpo né e já começou a criar essa via intrínseca de do flamenco com a universidade né que ela me dava também subsídios pra pensar pra pensar corpo né também e e com isso eu enxerguei que o que que me move também agora né porque eu encontrei vocês né encontrei o flamenco o flamenco né e aí comecei a vivenciar e o que que tava me movendo me movendo ali eu acredito que é os estados de vulnerabilidade né não com uma não com uma questão negativa né mas o estar vulnerável em algumas situações que pode ser um segundo pode ser dez pode ser minutos um dia uma hora né e isso eu vejo quando eu tô em aula quando eu subo em um palco né que é onde acontece aquele pedisco mesmo né aquele beliscão que tu se sente tipo ali você está nu e dali que eu consigo enxergar o que eu tenho que eu sou pra viver e também e pra dançar aquilo né e isso me fez pensar bastante que causa e que cria essas fendas de possibilidades né que estar vulnerável abre fendas de possibilidades outras que você ainda não tinha enxergado né que ainda não estavam ali mas por você estar naquela situação que não tem volta você está então você tem que se rebuscar pra continuar a viver ela né então acredito que é mais ou menos por ali que é se reinventar-se enquanto ser enquanto artista né enquanto aluno enquanto agora eu sou artista docente pesquisador né reinventar e sempre né e o que me faz aí permanecer é acredito que essa busca íntima do eterno redescobrimento né essa redescoberta do meu íntimo do meu íntimo do eu íntimo né do que eu sou que muda constantemente e a cada vulnerabilidade eu vou eu vou arrematando as coisas que vem pra e pra poder viver isso né que bonito que lindo que lindo né é muito bonito é muito lindo obrigada por compartilhar isso com todas as pessoas que estão aqui comentando tem pessoas comentando coisas muito bonitas a Manu a Thaís a Marina a Stefi muitas pessoas estão ali vulnerabilidade é força e ponto é verdade isso mesmo né me faz lembrar também do frágil né falar de vulnerabilidade de fragilidade é um ato de coragem né então é a fragilidade é força vulnerabilidade vulnerabilidade também né é o que a gente tá vivendo agora também vulneráveis né e tirando força e preciosos momentos como esse por exemplo que a gente tá aqui compartilhando e de uma maneira diferente mas sempre positivo sempre com muito amor com aquele óculos do amor da Ana né olhando olhando o melhor que a vida pode dar pra gente né e a Ineri será que você é capaz de falar pra gente em dois três minutos o que que significa pra você fazer parte da equipe e tudo que você queira agregar pode falar tá bom tudo que você queira agregar sobre sobre o que te morre sim o Perla primeiro vocês me acolheram enquanto aluno e logo como um filho né tipo porque não dá pra acolher como filho se não tem uma relação mais próxima né e quando a gente começou a estreitar essas relações eu me sinto um filho e ao mesmo tempo aprendiz e o mais importante também eu me sinto enquanto um companheiro de arte e de profissão porque vocês tem essa escuta ativa né vocês respeitam muito o que a gente é a nossa história e eu tenho uma colinha aqui pra não esquecer dos tópicos e a valorização também a valorização dos nossos saberes né porque eu trago um outro saber né que também é da universidade então esse acolhimento pros meus saberes e essa porta que vocês abriram pra mim pra enquanto professor pra colocar em prática esses saberes e compartilhar e e vocês tem uma coisa que é tipo pra mim é o né que é a sensibilidade desse intercâmbio de conhecimento e de vida né essa sensibilidade em saber lidar com nós que somos seres humanos uma vida um universo e ter esse olhar de tipo aqui eu posso aqui não posso ainda aqui talvez amanhã e ser esses maestros mesmo porque isso acredito que é de maestro mesmo porque o que diferencia às vezes de de um um não sei eu não queria usar essa expressão mas de um professor mais tradicional né vamos dizer assim né um que precisa também né passar um conteúdo e tudo mais mas como a nossa relação é outra né ela é mais estreita né então eu sinto que como também tem mais intimidade ali vocês conseguem acessar mais profundamente aonde realmente precisamos trabalhar as coisas né isso vem com o tempo também e pra mim o perla é isso é sensibilidade é respeito e essa valorização de quem somos e do que podemos ser daqui pra frente e tudo mais e acolhimento também obrigada obrigada querida obrigada pelas palavras o José a Nívia tava ali falando que também foi a viagem pra dentro né não pra fora né e a gente realmente às vezes passa muito tempo olhando olhando o externo né que são os passos que são as coreografias e esquece um pouco de diminuir essa informação exterior pra pra poder se adentrar um pouco mais ao nosso interior né que é o que o Flamengo realmente nos proporciona de melhor muito lindo te ouvir muito emocionante hoje hoje eu tô muito sensível tô me controlando aqui pra não chegar também já chorei no da Chari já eu queria muito agradecer né a Chari a Ana a você a todos que estão ali com a gente e e vou pedir pra você nos ajudar a fazer o sorteio das aulas tá você só a gente precisa a gente tem anotado aqui os números tá os nomes bem 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 casero os nomes aí você gostaríamos que você falasse um número de um ao cinquenta e um gente não 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 me odeiem tá vamos sortear a primeira aula particular de guitarra tá bom um ao cinquenta e um isso vinte e um deixa eu ver quem é vinte e um eu sabia que ela deu uma maneira a gente vai mostrar aqui o nome dela Kelly Kelly ganhou uma aula particular de guitarra eu sei que ela tá aí porque ela acabou de comentar e agora uma aula aquele é ganhadora da aula particular do Johnny de guitarra então nessa aula se você não toca violão você pode conversar sobre o mundo da guitarra o Johnny vai 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 compartilhar suas experiências como guitarrista no flamenco e agora vamos sortear a aula particular de baile comigo fala outro número de um a cinquenta e um que não seja vinte e um trinta e seis vamos ver se ai temos só vinte e seis segundos ai 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 vamos ver se não tá conectado outro número outro número vamos vamos trinta e nove trinta e nove Isa de luz Isa desde México ela ganhou a aula particular beijo beijo obrigado a todos beijo beijo